Oi e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no streams Brasil hoje eu queria comentar com vocês cinco séries que devem ficar disponíveis na Netflix nos próximos meses boa parte delas ainda tem apenas previsão de estreia já que não pertencem a Netflix lembrando que amanhã tem um vídeo exclusivo aqui com as principais séries da originais Netflix como lá casa de papel de The Witcher e outras produções que já tem data de estreia confirmada antes de passar essa lista completa eu só queria te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações Afinal aqui tem vídeos novos todos os dias e eu garanto que você vai gostar e começando pela comédia Brooklyn 99 essa série já está renovada até para oitava temporada que por sinal vai ser a última mas alguns atrasos lá nos Estados Unidos quanto a exibição da sétima temporada provocaram também atraso na disponibilização da sétima temporada na Netflix do Brasil por isso a previsão é que a temporada de Brooklyn 99 chegue entre agosto e setembro de 2021 já quanto ao enredo durante os outros episódios Rout tenta não ser rebaixado na Patrulha Jake M decidem começar a tentar ter um bebê e acabam descobrindo que estão esperando o menino depois de lutarem para engravidar por seis meses outra série que também teve um atraso grande aqui no Brasil mas que deve ter sua última temporada disponibilizada nos próximos meses é a sétima temporada de The 100 ainda existe uma dúvida se realmente essa série vai chegar na Netflix ou se ela pode migrar para o HBO Max mas até então a confirmação que nós temos é que ela deve chegar na Netflix geralmente quando uma série chega ao fim a sua última temporada sempre sofre esse atraso aconteceu recentemente com o ponto cego e vem acontecendo com outras séries a previsão de estreia da sétima temporada de The 100 é que chegue no máximo até setembro na na Netflix na sétima temporada vamos acompanhar a tentativa de Clark e seus amigos de fazer de Sancto um novo lugar mas as coisas não sai da forma que eles esperavam parte do grupo ficou desaparecido em outros planetas e além disso ameaças diversas surgem o tempo todo outra produção que é muito guardada que principalmente pelos inscritos do canal é x a pic shorts essa série já chegou a sua quinta temporada mas existe um caso curioso no caso a terceira quarta temporada de x a pictures foram lançadas simultaneamente lá no Canadá no Brasil pela Netflix se caso a Netflix mantiver os mesmos contratos esse mesmo padrão deve se repetir aqui a previsão é que a estreia ocorra entre setembro e outubro e quem garantiu essa previsão de estreia foram os próprios produtores da série na quinta temporada podemos esperar muitas novidades em diversos pontos poderá haver um casamento entre Ebi e Trace para tornar a trama mais interessante além disso sabemos que Nick e Megan estão tentando ficar melhor um com o outro para cuidar melhor de seus filhos e isso poderá ter um destaque ainda maior na trama é de agora e agora tem uma decisão a tomar sobre sua carreira dessa forma podem surgir seus conflitos em seu antigo emprego a sétima temporada de The Flash é outra série que tá sendo muito aguardada pelos fãs até o momento que se sabe é que as séries do era o verso não sairão da Netflix inicialmente inclusive um site norte-americano chamado Watson Netflix detalhou que as séries devem ficar disponíveis no catálogo até 2025 inclui o Brasil nesse cronograma por isso até o momento a gente espera que a sétima temporada chegue no catálogo da Netflix por aqui e não pelo hb o Max já quanto a data de estreia a sétima temporada estreou com atraso lá nos Estados Unidos e esse atraso acaba sendo repassado para os serviços de streaming com isso nós devemos ver a nova temporada chegando entre novembro e dezembro de 2021 vale lembrar que nos anos anteriores essa série sempre foi atualizado entre setembro e outubro isso é uma previsão de estreia em breve eu trago novos detalhes aqui para vocês quando a data for confirmada outra série uma série muito aguardada principalmente pelos inscritos do canal é a série o em caos de reto ou quando chama o coração a série também sofreu um atraso em sua exibição lá no Canadá e deve chegar aqui no Brasil entre setembro e outubro de 2021 pela Netflix no novo ano Elizabeth terá que lidar com seus sentimentos entre Nathan e Lucas e aí tá ansioso para alguma dessas séries desse vídeo deixa aqui nos comentários qual série você tá aguardando chegar na Netflix nós vamos fazer um novo vídeo eu trago as informações aqui para vocês Ok um abraço e até mais